Bom, boa noite a todos, vamos dar início ao nosso Grand Round da noite de hoje. Eu só queria lembrar que a semana que vem nós teremos um painel da ótica cirúrgica, então refrativa e cirurgia de catarata, e que no dia 5 de outubro nós teremos o nosso Grand Round conjunto com a Universidade de San Diego. Então estão todos convidados. Gustavo, vamos começar? Vamos começar? Boa noite, meu nome é Gustavo, sou residente do segundo ano, vou apresentar um caso do setor de Oncologia Ocular, minha orientadora é o doutor Guilherme Sturzeniker Cerqueira Lima, e a chefe do setor é a doutora Melina Moraes. Começando o caso, é um paciente do sexo masculino de 61 anos, ele chegou para a gente com a queixa de baixa apuridade visual no objetivo de 3 anos, referiu a baixa apuridade visual progressiva e indolor, negando trauma ou outros sintomas associados. Ele foi encaminhado para o nosso setor de tumores após um achado de lesão no fundo de olho. Hipertenso, em uso de losartana, negavam antecedentes oftalmológicos dignos de nota. No exame oftalmológico, a apuridade visual era de conta dedos no olho direito, de 20 a 25 no olho esquerdo, a biomicroscopia anterior sem alterações que chamavam a atenção, além de uma catarata nuclear, uma cruz, a pressão intracular de 15 mmHg no olho direito e de 16 no olho esquerdo, a fundoscopia do olho direito tinha um descolamento total de retina com uma lesão elevada e pigmentada na periferia inferior. O descolamento total de retina impossibilitava a documentação da imagem, então a gente vai mostrar as fotos do olho direito, do esquerdo, perdão. Flávio, você pode descrever para mim, por favor? Claro, boa noite. Bom, essa é a fundoscopia do olho esquerdo, a gente tem um discóptico rósio, bem delimitado, escalação de 04, vasos sem alterações, mácula plana, retina aplicada, do que eu consigo ver. Sim, exatamente. A princípio, nesse exame de 2017, quando ele chegou para a gente uma fundoscopia sem alterações, então como a gente tinha essa lesão suspeita com descolamento total de retina no olho direito, solicitamos a ultrassonografia, que na primeira imagem evidenciou esse corte transversal às 7 horas, uma lesão sólida e elevada com altura e espessura de 12,7 mm. No exame dinâmico com vascularização interna, a gente consegue ver aqui na onda A uma capa positiva, uma lesão multilobulada. Vendo com mais detalhes, tem também um aspecto de escavação de coroide na imagem. Em outros cortes, no longitudinal às 7 horas, dá para ver essa lesão periférica, elevada, sólida. Aqui no corte longitudinal, de 1 a 2 horas, a lesão associada ao descolamento de retina seroso total, partindo do nervo óptico, posterior ao descolamento de retina, a gente observava ecos de baixa refletividade, denotando o sangramento posterior da retina e a lesão de grande tamanho observada até na UBM, na periferia, às 7 horas, essa lesão sólida periférica. Então, diante desses achados do ultrassom, o que a gente poderia pensar de hipóteses? Mari e Davi, já que você está aí mesmo. Boa noite para todo mundo. Então, a gente tem um paciente masculino de 61 anos que estava com essa queixa de baixa divisão, indolor e progressiva, que tinha descrito numa fundoscopia um descolamento de retina seroso associado a uma lesão pigmentada, subretiniana, e com esses achados no ultrassom de uma lesão sobrelevada, que tem vascularização interna, que tem um ângulo capa. Eu acho que juntando tudo isso, a gente não consegue fugir muito da hipótese diagnóstica principal de um melanoma de coroide, sendo interessante também investigar uma metástase ocular de outros tipos de tumores, mas principalmente o melanoma de coroide já tendo ultrassom prévio. Sim, um aspecto bem característico, a lesão sugestiva de melanoma de coroide com ultrassom típico, uma lesão de altura de 12,8 milímetros, uma lesão já localmente com um grande tamanho. E diante desses achados, qual seria a conduta? Zayda. Boa noite. Então, nesse caso que a gente está pensando no melanoma de coroide, e ele tem uma espessura, uma altura acima de 10 milímetros, eu partiria já para uma enucleação, né? Ele está num tamanho muito grande para a gente pensar numa bracterapia. Então, a enucleação seria o tratamento cirúrgico. E também é importante avaliar causas locais de metástases, ele dá mesmo metástase hematogênica, então avaliar principalmente pulmão, fígado, fazer um check-up dessa parte também. Sim, exatamente. Uma doença já localmente, assim, de aspecto avançado, diagnóstico não precoce, então foi realizada a enucleação, a única hipótese terapêutica para esse caso, e realizado o estadiamento sistêmico da neoplasia. Então, após a enucleação do direito, a gente confirmou o diagnóstico aqui na esquerda em maior aumento, na direita em médio aumento, a gente consegue ver com células com caromegalia, núcleomegalia, núcleos irregulares, células alongadas, a gente conseguia ver aqui em lâminas de menor aumento, células enegrecidas com aspecto fusiforme e sua relação à esquerda com o corpo vítreo, material ilusinofílico sem células neoplásicas, e à direita a relação com a esclera, com infiltração perineural, e novamente sua relação com a retina e a relação com a esclera, infiltração perineural. E aqui no médio aumento, a gente consegue ver células alongadas, dispostas com arranjo desorganizado, e com caromegalia e núcleomegalia. Então, fechou o diagnóstico de meloma de coroide, com pelo mínimo células ecterioides, tamanho como a gente diz no ultrassom, 1,2 por 0,8, com infiltração da esclera, mas foi focal do nervo óptico, mas com a margem cirúrgica do nervo não comprometida. Então, o paciente foi submetido a ultrassomografia abdominal seriada, a gente sabe que o principal foco de metástase é o hepático, é o fígado, então, em 2017, 2018, 2019, foram feitos ultrassomografias para afastar metástase, e até então os exames eram negativos, e o paciente retornou em 2019 para a gente, com a cavidade hemofitálmica sem alterações no direito, e no olho esquerdo, já uma qualidade visual de 20, 30, mantinha uma catarata nuclear, uma cruz, a pressão intracular era de 14, e a fundoscopia, eu vou mostrar as fotos. Na etnografia panorâmica, a gente consegue ver já algumas lesões diferentes do primeiro exame, no pólo posterior. E por que você não deixou o Flávio falar? Ah, desculpa. Ele falou do outro, agora tem mais esse. Ele já deu uma cantada de bola aí, Flávio. Continua. Na fundoscopia do olho esquerdo e no wide field, a gente consegue ver um discóptico rosa, eu não consigo delimitar muito bem, na verdade, a escavação nessa foto, vaso sem alterações, no pólo posterior parece ter algumas lesões lobuladas, parece sobrelevadas, associadas à área de descolamento seroso, da retina, não sei, e da periferia eu não tinha visto nenhuma alteração. Sim, exatamente. Nesse olho, alterações predominantemente no pólo posterior, a gente via múltiplos focos de descolamento seroso no pólo posterior, com um material hipopigmentado no inferior, a gente conseguia ver um aspecto de pseudipópio nesses descolamentos serosos da retina. E nesse caso, o paciente retornando, com as hipóteses diagnósticas, para esses múltiplos descolamentos serosos, de um paciente que já teve uma inucleação no direito, esse aspecto de pseudipópio nesses descolamentos serosos, e após a inucleação de melanoma nesse rastreio de metástases. Então, a gente pensa em causas inflamatórias, um paciente que já teve uma cirurgia no olho, a gente sempre tem que descartar a oftalmia simpática, o paciente com múltiplos de lesões no pólo posterior, pensamos também em metástases oculares, melanoma no olho contralateral, a retinopatia viteriforme paraneoplásica, um tipo de retinopatia associada ao melanoma, com esses depósitos viteriformes com pseudipópio, a gente pensa no viteriforme do adulto, mas seria uma coisa mais unifocal, com múltiplas lesões, e a gente pensaria mais num best multifocal, nada impossibilita acontecer duas doenças no mesmo paciente. E tem inibidores de protease que causam um estúrbio muito parecido com músculos descolamentos serosos de retina, mas o paciente não fazia uso dessas medicações para o melanoma a princípio. Então, a gente solicitou novos exames na autofluora, a gente consegue ver um exame com uma área de hiperautofluorescência nesse descolamento seroso da retina, sem grandes alterações. Na angiografia, a gente consegue ver que não há áreas de vazamento, de extravasamento nesses focos de descolamento seroso, afastando a causa metastática. No exame de OCT, a gente consegue ver no mapa de espessura macular, a região foveal preservada e a espessura aumentada nesses focos de descolamento seroso. E passando por essas áreas, a gente consegue ver um fluido subretiniano entre as camadas externas e o EPR, mostrando que não há lesão de coróide, descartando, afastando ainda mais a hipótese de metástase. E a gente consegue ver que tem um depósito de material hiperrefletivo nas bordas dessa lesão com aspecto vitereforme entre as camadas externas e o EPR, denotando esse diagnóstico de vitereforme para a neoplásica da retina. Então, nesse caso, a gente foi intensificou o rastreio que foi observado a lesões hepáticas, lesões pancreáticas, metastáticas, e o paciente teve um AVC em março do ano passado, confirmando metástases para o sistema nervoso central. O paciente, a gente ainda guarda os autoanticorpos para ver que tipo de anticorpos estavam relacionados à lesão desse paciente e a realização de testes eletrofisiológicos. A retinopatia vitereforme para a neoplásica as metástases plancreáticas que são evidenciadas no exame de imagem, ele fez endoscopia com biópsia dessas lesões que confirmaram as metástases do melanoma e as metástases hepáticas. E indo para a retinopatia vitereforme para a neoplásica, é um quadro, uma variante da retinopatia associada ao melanoma, mas com achados diferentes. Na retinopatia associada ao melanoma, a gente vê um moteado pigmentar no IPR, sem grandes alterações no fundo de olho, mais no letro retinograma, com pacientes com nictalopia. E esses pacientes, eles têm múltiplos focos de descolamento seroso da retina com deposição de material vitereforme, como demonstrado nesse relato de caso de 2010, que ele fez uma revisão da literatura dos casos prévios com o mesmo achado. São 13 casos relacionados, a primeira descrição foi em 2001, e esse caso foi o 13º, mostrando achados de múltiplos focos de descolamento seroso, a maioria deles associados ao melanoma cutâneo, mas também tiveram casos associados ao melanoma de coroide, que nesse caso, como o paciente veio a falecer, no caso do artigo, fizeram nucleação com análise anatomopatológica, que evidenciou focos de edema na camada plexiforme externa com perdas que se ia para a camada nuclear interna e externa com perdas de células na camada nuclear interna, e que a gente consegue ver os autoanticorpos atacando as células na camada nuclear externa com vacúolos ao redor das mitocôndrias degeneradas na microscopia eletrônica. E achando os autoanticorpos, os primeiros relatos foram de autoanticorpos contra as células bipolares desses pacientes, esse último caso do relato, um autoanticorpo contra a anidrase carbônica tipo 2 presente na retina e no EPR, e no nosso caso ainda sem a descrição do anticorpo em investigação. E a gente queria trazer esse achado dessa retinopatia associada ao melanoma com uma variação diferente, que é a retinopatia para neoplásica eviteriforme e a sua associação com metástases com esses poucos relatos já com casos avançados. Então, sempre atentar para metástases no caso desses pacientes. Obrigado. Lindo caso para nós, né, Gustavo? Para nós é um lindo caso de aprendizado, coitado do paciente, mas lindo caso. O Guilherme, seu orientador, quer conversar com a gente? Guilherme, por favor. Olá, boa noite, pessoal. Olá, doutora Nilva. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Gustavo, excelente. O caso ficou super bem montado. e aqui a gente está vendo a raridade da raridade, né? Primeiro, porque geralmente a gente pega essa retinopatia de teliforme para a neoplásica secundária ao melanoma cutâneo. Então, quando é secundária ao melanoma uveal, super raro, tem menos de 10 casos na literatura. E a outra raridade é que não é muito comum achar uma metástase pancreática de um melanoma de coroide. que eu fui caçar também na literatura, tem só seis casos. E aí, quando a gente junta essas duas alterações, é a primeira vez que a gente está vendo uma vitiliforme para a neoplásica associada com uma metástase pancreática de melanoma de coroide. Então, a gente já submeteu esse caso para a publicação, mas aqui é a exceção da exceção. Mas, de novo, parabéns. Eu acho que o áudio da doutora Nilva está desligado. Meu áudio está caindo. Na realidade, vocês sabem que eu não gosto muito de cartos raros para a Grand Roud, mas esse caso é interessantíssimo porque ele levanta para a gente ir atrás de metástase. Então, esse é que é, apesar de ser uma raridade, isso que é a dica do caso, que a gente não está acostumado a ver levantamento seroso em óleos inucleados. Tudo bem, você pode falar, pode ser oftalmia simpática, que pode dar múltiplos levantamentos serosos, sim, mas ele já estava inucleado, então ele não tem mais o fator simpatizante. Então, a beleza do caso para a gente, como oftalmologista geral e não tumorólogo, é realmente se ater à necessidade de investigar mais profundamente a ocorrência de metástase. coitado, o paciente, enfim, metástases múltiplas, mas o caso oftalmológico bastante interessante. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Gustavo. Vamos dar sequência à apresentação. Vamos chamar agora o PS, Mari. Está todo mundo vendo minha tela? Me escutando bem? Sim. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Mariana Davi, eu sou residente do segundo ano e hoje eu vou apresentar o caso do pronto-socorro. Meu orientador é o doutor Bruno Maurício e o chefe do setor é o doutor Paulo Góes. O caso é sobre uma paciente feminina de 55 anos que tinha como queixa principal um trauma no olho esquerdo há cinco dias que era associado à baixa visão e à dor intensa nesse olho. ela estava em uso de malhato de timolol 0,5% e cloridato de 2-olamida 0,2% mais atropina 1% que havia sido prescrito em outro serviço. Ela negava antecedentes oftalmológicos e de antecedentes pessoais ela era hipertensa somente. Ao exame oftalmológico ela apresentava uma melhor acuidade visual no olho direito de 20 e 20 e no olho esquerdo o olho da queixa de percepção luminosa. eu vou mostrar as fotos da biometroscopia anterior a pressão intracular do olho direito era de 18 e do olho esquerdo de 22 e eu também vou mostrar as fotos da fundoscopia de ambos os olhos. Mari vocês me gostaram melhor essa história desse trauma aí? O que foi? Sim ela estava com alguém do lado lixando uma barra de ferro e daí ela sentiu algo bater nos olhos ok não foi um trauma contudo foi ok ok muito bom então pode eu vou chamar o Klaus meu locutor para descrever o caso então boa noite aqui a gente tem a biblioscopia do olho direito a cirurgia e palpreciante ações conjuntiva clara a córnea transparente a iristrófica com câmara anterior formada e fássica isso está correto o olho direito a biomicroscopia anterior ela era sem alterações relacionadas ao quadro atual bom e aqui em relação ao olho esquerdo não dá muito bem para ver cílios e pápagas a gente tem uma hiperemia conjuntival de duas cruzes a córnea tem uma edema de duas cruzes também a iris tem uma atrofia na parte temporal além disso tem câmara anterior formada com material esbranquiçado depositado na parte inferior com cílios posteriores principalmente superior e o cristalino tem uma opacidade isso eu vou corrigir eu vou corrigir tem hiperemia conjuntival sim mas tem injeção ciliar tá lembre-se que essa congestão pele limbo é de injeção ciliar tá essa área temporal que você chamou atenção de como se fosse uma atrofia a gente a gente precisa investigar que seja uma iridectomia ou uma iridotomia me corrigindo eu mesma me corrigindo e na foto não consigo observar se tem catarata ou se é opacidade do vítreo que me impede ver detalhes então aqui na foto na fenda porque a fenda o objetivo dessa foto foi ver câmara formada e esse material esbranquiçado que lembra hipópio né mas aí na foto eu não consigo dizer se isso é catarata ou se é opacidade vítrea tá bom segue Mari tá certo a questão é a seguinte ela observando na lâmpada de fenda com mais detalhes ela tinha nessa região cuniano uma área que era suspeita esse defeito iriano que era subjacente a área suspeita de uma alaceração cuniana prévia porque o trauma dela tinha sido já cinco dias né a câmara anterior tava formada mesmo a gente tinha um pouco de flare era difícil avaliar a reação parecia sim ter uma opacidade cristaliniana mas também tinha a questão do demoticônia que dificultava a classificação dessa opacidade a fundoscopia do olho direito bom fundoscopia do olho direito a gente tem uma retina aplicada de 160 um discórdico rosa e o bem delimitado com escavação de 0,5 com mácula plana e os vasos tem um discreto aumento da tortuosidade tá correto esses pontos periféricos são só artefatos e a fundoscopia desse olho direito era normal bom e a fundoscopia do olho esquerdo a gente tem um vítreo turvo que impede a avaliação do olho posterior sim essa foto é só pra mostrar que a gente não conseguia ver detalhes do fundo de olho porque tem essa opacidade de meios tanto da cona quanto do cristalino quanto do vítreo hipóteses tecnológicas agora eu chamo a Júlia né porque a Mari tá aí a Júlia tá aí o próximo fica pro Gustavo bom então a gente tem essa paciente né de 55 anos com uma história de trauma ocular com ferro no olho esquerdo há cinco dias tem esses sinais de uma penetração então a gente colocaria como um trauma ocular penetrante com uma hipótese de um corpo estranho intraocular pela presença dessa dessa iridotomia temporal na íris e ela também tem alguns sinais inflamatórios né tem uma dor intensa abaixo de visão e sinais inflamatórios oculares como aquele material esbranquiçado na câmera anterior o vedema de cone então acho que a gente também tem que levar em consideração a hipótese de uma endorfitalmente exógena pós-trauma isso mesmo então quando a gente pensa no trauma ocular a gente deve usar a classificação do Birmingham Eye Trauma Terminology System e diferenciar primeiro se a gente tem um trauma ocular fechado de um trauma ocular aberto o que é a nossa principal hipótese nesse caso pelos sinais que a gente descreveu do exame físico e dentro do trauma ocular aberto a gente tem que lembrar de suspeitado de um corpo estranho da presença de um corpo estranho ocular principalmente pelo mecanismo de trauma da paciente e também do quadro clínico quando a gente associa isso ao quadro de dor intensa a essa baixa de acuidade visual profunda a reação de câmara o hipópio a vitreite a gente não pode esquecer da hipótese de uma endoftalmite exógena infecciosa pós-trauma eu chamei todo mundo Ana Carol o que você faria? está de férias professora então é você mesmo recém-casado sobrou para você pode falar bom então nesse paciente de 55 anos de idade com essa suspeita de uma endoftalmite traumática com suspeita de corpo estranho intraocular primeira conduta no pronto-socorro é descartar ou confirmar a presença do corpo estranho intraocular no pronto-socorro a gente tem a facilidade de solicitar a tomografia de órbita com cortes finos a gente consegue ver se fosse em um outro lugar mais afastado às vezes até um raio-x de seis da face seria possível eu não sei se a Mari falou eu não prestei atenção eu não sei se ela estava com SIDO ou não eu vi que o Tônus era bom estava com 22 poderia até em alguma hipótese solicitar um ultrassom ocular para a gente poder ver também além da presença do corpo estranho essa opacidade de meios do vitro sinais dessa endoftalmite traumática acho que a primeira conduta seria confirmar ou descartar a presença do corpo estranho intraocular mas a paciente tem sindromicamente uma endoftalmite traumática então a gente tem que coletar material do vitro tem que fazer a injeção intravitria e como o paciente é PL eu sei que o EVS não foi feito para casos de trauma mas a gente leva em conta nesses casos também a gente poderia partir para uma vitrectomia primária principalmente que ela provavelmente deve ter corpo estranho intraocular então a gente já trataria tanto a endoftalmite quanto o corpo estranho intraocular com a vitrectomia Mari espera um pouquinho que a Márcia Aqueco quer fazer uma pergunta Márcia pode fazer na verdade eu só queria ver mesmo quer dizer que foi confirmada uma iridotomia por uma entrada de corpo estranho e pelo ultrassom desculpa eu perdi essa eu vou chegar aí doutora a gente tem esses sinais indiretos mas a gente vai eu vou mostrar para vocês essa dúvida desculpa imagina pode seguir pode seguir obrigado aqui então a gente como o Lucas explicou bem a gente precisa confirmar essa suspeita do corpo estranho intraocular no nosso serviço como a gente tem a disponibilidade e pela maior sensibilidade do método a gente optou por fazer a tomografia de órbitas sem contraste que é uma tomografia com cortes finos e também o ultrassom ocular lembrando que a paciente tinha assim uma câmera formada um olho fechado sem saída ou ao exame e em relação a terapêutica a gente manteve as drogas hipotensoras e a atropina a gente iniciou o moxifluxacino de 1 em 1 hora e o acetato de peridin isolona a 1% de 2 em 2 horas e a gente iniciou uma programação para fazer coleta de biópsia vitra para culturas a gente pensou na vitrectomia pensando que essa paciente poderia ter esse corpo estranho intraocular e também a injeção de antibióticos intravitro que nós utilizamos o ceftazidima e a vancomicina intravitra nesses casos de endofitalmit então na sequência aqui a gente tem a tomografia de órbita sem contraste onde era possível observar uma imagem com um hipersinal intraocular à esquerda ela era localizada próximo à parede pós-teromedial da câmara vítrea ela media cerca de 0,2 centímetros e estava associada ao aumento de partes moles periorbitais à esquerda também no ultrassom primeiro aqui a gente tem as medidas do comprimento axial então o olho direito de 23,29 e o olho esquerdo de 23,27 milímetros aqui na imagem à esquerda num corte longitudinal às 9 horas a gente consegue observar anterior ao feio de papilomacular estendendo-se do disco até a região temporal amácula esse ecomembranáceo que ele não tinha mobilidade tinha uma refletividade heterogênea tinha aderência de outro ecomembranáceo anterior a ele e isso poderia corresponder tanto a uma atração vitroretiniana com descolamento de retina como uma galóide posterior impregnada na imagem da direita a gente observa a área de espessamento macular nesse corte longitudinal das 3 horas a gente vê a presença de uma grande quantidade de ecospultiformes e membranáceos em toda a cavidade o que é sugestivo do processo inflamatório barra hemorrágico vítreo nesse meridiano da 1 hora na região mais periférica do cristalino a gente observa uma aparente descontinuidade da face posterior o que poderia corresponder a essa área de rotura posterior do cristalino e nesse corte longitudinal das 4 horas a gente viu uma interface linear ela ia da região peripapilar até a direção da face posterior do cristalino ela poderia corresponder tanto com uma membrana inflamatória vítrea mas também não era possível descartar que esse fosse um projeto de corpo estranho no vítreo aqui nós vemos esses quadros transversais mesmo com a mudança de decúbito a gente tinha essa estrutura que estava na transição do polo posterior para o Equador ela tinha a formação de sombra acústica posterior e que mesmo com o ganho baixo mantinha alta refletividade ela media 1.94 milímetros de extensão radial tinha uma espessura de 0.94 milímetros e poderia sim segundo o ultrassom corresponder a um corpo estranho de origem metálica então com esses exames nós fechamos as hipóteses diagnósticas que nós havíamos feito anteriormente deixa eu aproveitar que a doutora Norma minha co-host se encontra Norminha você queria comentar alguma coisa que ela não tenha dito porque as imagens estão bem bonitas não é Norma a gente já viu junto mas é bem interessante eu acho que talvez em algum outro corte a gente conseguisse pegar melhor uma ruptura ou interrupção do cristalino acho que a gente não foi feliz aí mas aquela comunicação ou aquela membrana que se estendia do cristalino em direção ao polo posterior aquilo pode ser o trajeto mesmo do corpo estranho Norminha pode perguntar doutora Márcia Norminha é o seguinte se você tem um trauma perfurante como nesse caso apesar da câmara anterior estar formada existe alguma técnica especial que você usa para poder fazer ultrassom nesses casos de trauma perfurante ou não pode fazer nunca não pode fazer se não não está aberto se é uma laceração sensáida se já foi verificado que está com tônus normal não tem problema nenhum tá obrigada mas Norma você não acha que a nossa infelicidade de pegar a lesão no cristalino também é prejudicada por essa opacidade vítrea volumosa né porque essa opacidade vítrea às vezes atrapalha a gente observar a cápsula posterior né é atrapalha até para ver lá atrás né porque confunde confunde mesmo se tiver muita hemorragia ou muita inflamação essas membranas confundem até com rotura de retina né isso aí só o acompanhamento pode dizer né eu chamei a Norma para oportunidade de discutir porque as imagens estão bem bonitas claro que em trauma o Bruno vai comentar a gente vai preparado para cirurgia para tudo né a gente vai preparado para ter descolamento para ter rotura para ter endoftalmite e dependendo do que a gente achar o que a gente vai conduzir então agora pode mostrar sua conduta Mari já só agradecendo a doutora Norma porque as fotos estão bonitas porque ela me ajudou bom então a gente confirmou essa hipótese do trauma ocular aberto com corpo estranho intracular metálico e também de uma endoftalmite pós-trauma e a conduta foi realizar então uma biópsia vítrea com facectomia com uma vitrectomia com remoção desse corpo estranho e a injeção de antibiótico intravítrio então aqui para demonstrar a primeira etapa da cirurgia a biópsia vítrea ela é realizada na primeira passagem da esclerotomia antes da gente conectar a linha de infusão a gente coleta o vítreo com a ponteira da vitrectomia só que com a via de aspiração ligada a uma seringa e desconectada do aparelho aí a gente semeia esse vítreo no agar sangue agar chocolate saburô e meios líquidos como o BHI e o tio glicolato aqui na sequência eu vou mostrar um pouco da cirurgia bem rapidamente a gente tem uma desepterização da cónea para ajudar um pouco na visualização a colocação as incisões para a colocação dos ganchos de íris aqui é feita uma endoluminação com um chandelier a gente vê a tentativa de fazer uma cápsula hexis só que foi observado a dificuldade por uma fibrose dessa cápsula anterior foi iniciado a faca de musificação e em um momento a gente observou que tinha um prolapso vitro secundário a essa rotura da cápsula posterior do trauma e foi optado por realizar uma vitrectomia anterior com lensectomia após esse processo começando a vitrectomia propriamente dita primeiro com a retirada do cor vítreo aqui a gente vai observar uma tentativa de criar um plano para dissecar essas membranas inflamatórias vítreas ela estava bem aderida em um determinado momento a gente vê que é possível fazer esse colamento do vidro posterior que ele vem todo para frente para a gente poder acessar o local onde estava o corpo estranho aqui a gente começa a ver a localização do corpo estranho e observa também que esse corpo estranho estava bem aderido à iloide posterior escutando um pouco a sua retirada e por essa dificuldade de retirar a gente optou por aumentar a esclerotomia e usar uma pinça imantada para retirar o corpo estranho e procurar mostrando também que ele realmente era um corpo estranho metálico aqui a gente tem a retirada dele está vendo que ele era pequeno mas está presente ali agora a gente fez a gente checou a base vítrea para ver se tinha alguma alteração algo para ser feito fechou a esclerotomia e por último a gente fez a injeção de antibiótico contra vitro no follow up no follow up da paciente o resultado da biopsia vítrea veio como positivo para um estafilococcus sp com antibiograma muito sensível a cuidar de visual dela era de conta dedos lembrando que ela ficou afássica nesse primeiro momento com uma pressão intracular de 14 aqui a retinografia atual a gente vê um discote com rosa e bem delimitado uma retina que está colada mas com um remanescente da ialoide posterior principalmente na região peripapilar e no polo posterior no OCT a gente vê algumas traves da ialoide tracionando a retina uma membrana epiretiniana se formando um aumento da espessura da retina com desorganização das camadas e um edema sistóide a paciente ela está aguardando a realização de uma nova vitectomia também com planejamento de fixação de lente instocular nesse momento aqui para uma breve discussão de casos a gente trouxe esse artigo que foi publicado em 2019 no Genário Internacional de Retina e Vitrio ele é um estudo retrospectivo dos pacientes que tinham endoftalmit e antecedente de trauma ocular penetrante de 2012 até 2017 na emergência aqui do nosso serviço do Hospital São Paulo de oftalmologia o estudo ele avaliou um total de 456 pacientes com trauma ocular penetrante dos quais 6,62% deles tiveram endoftalmit dentre esses que tiveram endoftalmit 36,16% apresentavam um corpo estranho intropolar os pacientes eles eram eles eram do sexo masculino e tinham uma média de idade de 42,26 anos 20% dos pacientes que tinham endoftalmit vieram com uma cultura vitra positiva e a bactéria mais presente era o estafilococoscoagulase negativa em 40% dos casos quando avaliada a cuidade visual inicial a mais prevalente era de movimento de mãos em 26,66% dos casos sendo só que só uma média de 16% desses pacientes tinham uma cuidade melhor do que 2400 e a cuidade visual um ano após era de sem percepção luminosa em 33% dos casos um terço dos pacientes ficou SPL após um ano e quando a gente considera os pacientes com corte extremo ocular essa mesma estatística ela sobe ainda mais para 45% deles estando SPL em um ano mostra a gravidade desses casos e a importância do diagnóstico de bebês muito obrigada Mário excelente caso Bruno você quer comentar antes de eu comentar primeiro parabéns para Mário caso que você não contado a gente trouxe esse caso a discussão que eu queria trazer para ele é mais essa questão da apresentação de um trauma atentar os sinais ocultos de uma possível laceração da parede ocular então não é porque o paciente tem um tom desprezervado que você não vê saída que o paciente tenha um corpo estranho ventricular por exemplo que denota uma gravidade no caso da questão da siderose na paciente com corpo estranho metálico e a paciente com orientação de uma endoftalmit a gente optou pelo tratamento cirúrgico ser mais agressivo tanto que a gente tinha para dizer do corpo estranho metálico e hoje a gente tem uma tendência até dos casos de endoftalmit a gente preconizar uma evitarectomia quando disponível mais precoce a cirurgia a ideia era basicamente retirar o corpo estranho e tentar envolver o máximo de vítreo mas sem causar principalmente retina ou algum sangramento que isso seria para a gente um sucesso uma paracirúrgica então eu tive por exemplo descolar o vítreo posterior mais para conseguir acessar o corpo estranho mas às vezes com baixa visualização a gente nem faz essa manobra na cirurgia e a importância da biopsia é literalmente confirmar qual patógeno e acessibilidade aos antimicrobianos e a injeção antibiótico também de alfosperto para tratar esse paciente basicamente é isso muito bom o que eu gostaria de chamar atenção é que assim apesar de ser trauma aberto a gente sempre tem que pensar na endoftalmite então mesmo que não tivesse corpo estranho ou que fosse um trauma aberto com essa reação inflamatória o trauma pode dar reação inflamatória por si só pode mas a gente sempre tem que pensar que se trata de uma endoftalmite e o objetivo da cirurgia do trauma é restabelecer o olho depois a gente vê para enxergar infelizmente esse raciocínio que a gente tem que ter então nesse caso específico o raciocínio for retirar o corpo estranho tirar a endoftalmite e agora faz o peeling da membrana tira usa azul fixa ali mas o mais importante é esperar o olho ficar calmo também então acho que essa é a cirurgia do trauma a gente tem que fazer em várias etapas não dá para a gente resolver tudo numa etapa só e só para comentar para todo mundo essa imagem que a Mari mostrou é a imagem do ingenuity tá então ele é imagem 3D por isso que vocês viram duas imagens tá a gente poderia ter omitido uma imagem e colocaria uma só na tela toda viu Bruno tá porque ficou as duas imagens pequenas do ingenuity e a gente não está com óculos 3D aqui para ver em 3D tá bom chefe Ivan meu ex-co-host você quer conversar alguma coisa a Norminha agora é a minha co-host não tudo bem já peguei o caso no meio parabéns pela apresentação ficou bom mesmo a minha quer finalizar com algo Bruno Mari vocês acham que se a gente tivesse feito alguma avaliação do segmento anterior a gente teria pego vítreo na câmara anterior menos surpresa na cirurgia ou não adianta olha professor na verdade o fato do nosso transfrontar super bem documentado isso já até pra gente isso já dá uma tranquilidade apesar de a gente estar muito tranquila mas a gente estava preparada porque iria encontrar eu acho que o paráfio vítreo foi mais durante no meio da extração do cristalino poderia por exemplo optar por fazer uma lencectomia mas eu tentei preservar um pouco de suporte na cirurgia eu fui até tentei caprichar um pouco mais no começo pra mais pensando mais futuramente ela precisar de uma leite intraocular por exemplo mas o transfronto foi de grande valia pra gente porque a gente já foi preparado com o nosso instrumental que eu queria encontrar então foi bem interessante a propriedade antes da cirurgia muito bom vamos mudar então próximo estrabismo agora né em inglês agora good evening everyone my name is julia i'm a second year resident and i'm presenting the case of the estrabismus division today my preceptor is dr marcos moia and the head of the division is dr simone nakayama the case is about a eight years old female patient a student and the mother came with a complaint of an eye deviation since birth with no progression over the years she had a past medical history that her mother used mesoprostol during pregnancy zetotec medication but despite that it was a full-term pregnancy with no complications during the neonatal period and she had an unremarkable past ophthalmologic and family history at her exam she had uncorrected visual acuity of 20-20 in both eyes the psychoplegic refraction she had a plus 2.25 in the right eye and plus two with minus 75 at 15 in the left eye she had a normal anterior biomicroscopy with clear conjunctiva clear cornea trough carriers and clear lens and the ocular motility and ectoscopy I'll show the photos the fundoscopy was also normal with pink cup disc cup to disc ratio of 0.1 normal vessels amecal and detested retina Davi Good evening everyone so in the ectoscopy we can see isotropia with left eye deviation yes we can see by the reflex that we have a deviation of the left eye with isotropia and we can't see in the picture but the patient didn't present with any vicious head positioning and the ocular motility examination we can see the isotropia in primary gaze with left eye deviation we can also see limitation to adduction in both eyes and eyelid narrowing in the adduction of both of this patient and incompetence in a V pattern the patient also presented with the palpable narrowing of both eyes during adduction and for the diagnostic hypothesis which is highly suggestive of a bilateral duane syndrome and I should I think we should also rule out congenital fibrosis of the extraocular muscles or even a bilateral sixth cranial nerve palsy yes so we thought about this congenital hypothesis as well so the first hypothesis here was a congenital cranial disinervation disorder in this case duane syndrome was the main one but as differential diagnosis the congenital fibrosis of the extraocular muscles may present in different manners so we must think of that and obvious syndrome but she also doesn't present with the characteristic facial palsy and also a bilateral six nerve pulses differential but it's very characteristic her clinics with desistotropia the horizontal limitation with the limited abduction in both eyes with the palpable narrowing during adduction so we classify this patient as duane syndrome type one and for the management beatrice so good night and for this case our main hypothesis is duane syndrome type one and so we have to plan surgery and for the the classic treatment for duane syndrome is doing recession and not resection so we would do a medial rectus recession and in this case bilateral one yeah the the proposal for this patient was surgical management but in this case it was performed a superior rectus transposition combined with the medial rectus recession like Bia said so we recessed the medial rectus in 6 millimeters in both eyes and transposed the superior rectus along the spiral to low close to the superior border of the lateral rectus the patient had a high deviation in both eyes and this is in the intraoperative photos so we have here the lateral rectus before the transposition the superior rectus and the superior oblique and after the transposition we can see the superior rectus here along close to the superior border of the lateral rectus and it was also performed the medial recession and the right eye with the same procedure the transposition to the superior rectus close to the lateral rectus this is this is the 11th follow-up of the patient we already can see in the zectoscopy that she presents with no deviation and at crink's test she did present orthotropic and she had an improvement also at her limitation at abduction now she had a minus 2 limitation to the lateral rectus of the right eye minus 3 in the left eye before it was minus 4 and minus 5 and both patient and her mother were satisfied with the results after one year she didn't present with any recurrence of the deviation and just remember I brought it to discussion the mechanism of duane syndrome where we have an anagenesis or an hipoplastic abdusense nucleus and that may lead to an absence of the sixth nerve itself so we have the inferior branch of the third nerve that usually innervates the medial rectus it develops an aberrant branch to the lateral rectus also so we have the same nerve innervating the medial and the lateral rectus and when the eye tries to adduct both lateral and medial rectus contract this mechanism is called co-contraction and that leads to the retraction of the globe of the syndrome the classification that we use for this patient was based on a classic one that is uber classification the type one is characterized by the poor abduction frequently with esotropia is the most common and corresponds to about 80% of the cases there is also type 2 that is characterized by poor abduction and type 3 that we have we can have or a poor abduction or abduction or both and in 15% of the cases it's bilateral like our case and there may be a different type in each eye it's not necessarily the same type there are new classifications that are being proposed that are now more used than that one that uber proposed and now the nomination that is being used is axel duane or duane or azo duane there are many classifications proposed this article brings a kit of three prismas diopters of deviation to classify as axel or duane or duane but there are others that can also be used and we have also other classifications to grade the global retraction and the overshoot like proposed in this article the global retraction can vary there may be no palpable narrowing duane syndrome is not an obligation but it also may be like more than 75% of palpable narrowing and the overshoot also is variable it may be known like in the first picture but it may be to a case that the cornea is completely disappearing below the lid and for this surgical discussion we brought a bilateral case there are many proposals this specific article published in 2019 talks about the bilateral isotropic duane syndrome treatments and it can be unilateral or bilateral surgery sometimes a unilateral surgery is enough but in most cases bilateral surgery is necessary and and that varies according to the magnitude of the deviation in primary gaze the range of deductions and the options may be like like Beatrice said the bilateral medial rectus recessions but it may also be a vertical rectus transposition which means superior and inferior rectus transposition and in our case it was this last option bilateral superior rectus transposition followed by medial rectus recession and it was shown in this article that we have an improvement in the primary position isotropia also an improvement in the head turn and in the abduction limitation with this surgery there is a risk of vertical deviation but it was more associated with the unilateral superior rectus transposition with the medial rectus recession in the same eye and not with the bilateral surgery and that's it thank you thank you Julia great case marcos do you want to talk in portuguese if you want good evening congrats for Julia well done i'd like to talk about new normal in duane syndrome it because the classification we have we are using now according to the deviation it's not usually type type 1 type 2 type 3 it's very difficult hard to remember and new classification easier you have duanes with esotropia or iso duane no no deviation in primary gaze duane is a kind is in follows under congenital congenital disinervation disorders it's a misal of the innervation and other thing duane is very good to make transposition of superior hetos on when you have esotuane então bilarity is very uncommon in duanes it is case was we bring this case because of this great great marcia você quer comentar eu não vi eu estou sem a lista aqui simonita simonita ok manda ver simonita você é primeiro você é a chefa boa noite para todo mundo eu acho que esse caso do marcos ele é bem interessante porque apesar de duane bilateral ser realmente uma entidade que a gente não vê muito segundo a literatura até 15% dos casos são bilaterais então eu acho que é bem razoável assim a gente sempre tem que ficar de olho e uma outra coisa em relação à cirurgia porque a transposição do reto superior para a gente aqui na escola pelo menos é uma cirurgia que a gente já indica bastante e agora a grande discussão que a gente realmente tem visto nos congressos de estrabismo de oftalm pediatria é realmente quando fazer a transposição associada ou fazer só a transposição então a gente percebe que nos casos que os pacientes têm menos abdução talvez sejam os casos que a transposição vá melhor porque os pacientes ganham muita abdução ao longo do tempo e isso a gente percebe que realmente é uma coisa mais a longo prazo mas o paciente ele ganha abdução então essa na verdade não é a ideia da transposição mas a gente percebe que realmente os pacientes ganham vocês veem que essa paciente em um mês ela saiu de menos quatro para menos dois então os pacientes eles ganham aí até campo de visão depois dessa cirurgia e a minha pergunta seria quanto mais tempo a gente demora mais fibrosado entre aspas a gente pode observar da musculatura né isso é pertinente no caso de Duane o Duane ele depende muito doutora Nilva na verdade do quanto vai de enervação do terceiro para o lateral né é isso que faz na verdade o paciente ser ESO ou ser EXO né TXT ou ET então uma coisa que é bem importante a gente lembrar o doutor Tomás sempre fala isso é que independente do tipo de Duane o reto lateral ele é sempre um músculo doente então assim a gente sempre vai ter que mexer nele de alguma maneira né e é importante lembrar também que por exemplo o paciente que ele é ET com Duane esse reto medial ele nunca foi esticado na vida e nem o reto lateral no caso do XT e isso faz toda a diferença para a cirurgia tá e é por isso que quando a gente vai recuar o reto medial por exemplo a gente faz um recuo bem pequeno dificilmente a gente passa assim de quatro cinco eu acho que esse caso foi uma exceção porque o desvio era muito grande mas a gente vê que o resultado do recuo é muito maior do que um recuo que a gente faria para outros pacientes então esse reto medial ele nunca foi esticado né porque o reto lateral ele nunca abduziu então esse olho ele sempre ficou e realmente esse reto medial ele é um reto duro assim ele é um reto medial difícil de fazer assim a gente vê que tem uma confratura realmente muito grande eu adorei o comentário do Marcos que a classificação tem que ser simplista mesmo né essa coisa da gente colocar um monte de coisa na cabeça então essa melhora da classificação foi fundamental né porque a gente tem que ser simplista e realmente a dica da Simone de olhar o quando a gente vai pensar em transposição ou não claro que isso é para o estrabólogo né para o oftalmologista geral eu acho importantíssimo para o oftalmologista geral fazer o diagnóstico né porque o quanto antes a gente faz o diagnóstico e planeja a cirurgia maior ou menor vai ser a quantidade de recuo ou a quantidade de transposição que a gente vai precisar colocar certo meninas e menino muito bom obrigada a todos por sinal os casos foram muito muito bons viu meninos foram muito bons mesmo Norminha quer comentar alguma coisa Simone Marcinha e o follow up assim que ela tem oito anos você acha que vai mudar muito nos próximos anos não doutora Norma normalmente esses pacientes a gente não vem muita mudança no desvio vejo que o resultado dessas cirurgias ele é bem os pacientes eles ficam bem estáveis só que uma coisa que a gente vê ao longo do tempo é a abdução melhorando tá eu tenho paciente assim de cinco anos de follow up que cada vez que eles veem a abdução tá um pouco melhor e a gente até discute né porque tem casos de hipercorreção inclusive que os pacientes saem de ET para XT eu já tive caso que não é meu mas que eu reoperei o paciente que ele era ET os pacientes trazem foto tudo e depois a gente vê que em alguns casos eles vão para XT então é bem importante fazer realmente esse acompanhamento porque isso ele não isso não acontece assim no primeiro segundo ano mas a gente começa a ver isso depois de vários anos mas a gente de estrabismo é para a vida toda né de retina também viu naminha de retina também acho que é mais de retina mesmo tem razão obrigado Simone Marcos foi ótimo viu obrigada mesmo Marcinha você não quer compartilhar sua tela agora por favor bom boa noite deixa eu colocar aqui dá para ver né Nilva tá me ouvindo Nilva sim sim tá então assim eu vou colocar aqui algumas coisas bem práticas que os os oftalmologistas gerais conseguem perceber no dia a dia tá então eu vou apresentar alguns casos do dia a dia para ver se a gente consegue reconhecer esse paciente a queixa desse paciente os diagnósticos diferenciais que a gente vai poder fazer do paciente com diplopia quando que a gente quando que a gente deve pedir quando que a gente deve pedir ou não exames de imagem para esses pacientes e o tratamento que a gente vai propor tá a diplopia a gente deve lembrar que nem sempre que o paciente fala que tem visão dupla ele tem um estrabismo ou um desvio e ao mesmo tempo nem sempre um desvio ele é referido como visão dupla tem muito paciente que vai chegar para você falando assim olha eu vejo embaralhado tá eu vejo por exemplo eu sinto que zonzo quando eu coloco esse óculos que você me prescreveu às vezes você prescreveu um óculos com uma alta metropia e esse óculos não foi colocado no centro óptico correto você criou um prisma nesse óculos e esse paciente fica com visão dupla mas ele não vai falar visão dupla ele vai ver atrapalhado e vai dar muita tontura então é importantíssimo ver se esse óculos que você prescreveu não está causando um efeito prismático a visão ficou boa mas ainda vejo atrapalhado então por exemplo esse paciente que tem um micro desvio ele pode falar para você assim olha quando eu vou no supermercado ou no shopping com aquele monte de luz eu vejo tudo atrapalhado tá isso pode acontecer porque quando você tem um paciente assim com dipropia ele vai descompensar nessas situações tá então o que você vai ter que perguntar primeiro assim a gente lembrar que a direção da imagem dipropica é sempre oposta ao desvio então se você tem um olho que está mais alto esse paciente vai ver aquela imagem dipropica embaixo tá se você tem um olho hipotrópico o paciente vai ver essa imagem dipropica em cima então deixa eu colocar aqui a história você vai perguntar sobre o início do quadro é importante ver a frequência se é intermitente ou se é constante se essa se a direção da imagem é horizontal vertical se tem um tilt das imagens indicando que o paciente tem uma torção e em qual posição do olhar essa dipropia ela é maior então eu vou apresentar aqui um paciente de sete anos que refere ter visto duas mamães a mamãe veio correndo desesperada falando que estava havendo duplo que poderia ser alguma coisa grave só que chegou no consultório não tinha então esse paciente tinha o que uma dipropia fisiológica tem muita criança que é super assim super curiosa então a criança está vendo aqui um ponto e ela vê atrás esse ponto duplo então você mesmo pode perceber se você coloca um dedo aqui na frente você vai ver a minha apresentação duplicada e se você ver a apresentação você vai ver o dedo duplicado porque está fora da linha do oróptero então esse paciente pode reclamar de visão dupla e na verdade ser uma dipropia fisiológica então lembrando que quando você tem uma esotropia como que vai ser essa dipropia vai ser do mesmo lado do olho desviado uma dipropia homônima por quê? porque na verdade quando você desvia esse olho para dentro a fóvea ela vai ser desviada para a região temporal e o olho para dentro esse ponto nasal que está sendo estimulado lá no cérebro ele tem uma localização espacial aqui só que na criança a criança suprime no adulto não e até quando essa criança consegue suprimir até uns 5 6 anos de idade então ela vai fazer uma supressão nasal então lembrar que o estrabismo convergente causa uma dipropia homônima onde a visão dupla vai estar do mesmo lado do olho desviado a exotropia ela vai fazer o quê? vai fazer exatamente isso olha quando o teu olho desvia para fora tua fóvea vai desviar para cá aquele ponto que você está vendo ele vai ser estimulado nesse ponto temporal só que lá no cérebro esse ponto temporal enxerga esse ponto aqui então o que acontece você vai ter uma diplopia cruzada ou heterônima que a criança consegue suprimir fazer uma supressão temporal então a criança até os 5 6 anos de idade ela consegue suprimir além disso não então daí em diante é que você vai ter as dipropias ou visão dupla o segundo caso que eu queria mostrar para vocês que cada vez mais hoje em dia a gente vê com muita frequência no consultório 26 anos de idade uma visão dupla para longe há um mês um estrabismo de 20 para longe e 15 para perto as versões sem limitações isso é muito importante o que esse paciente tinha uma esotropia aguda relacionada ao uso celular então a gente vai ver muitos adolescentes e jovens usando o celular muito próximo e por tempo muito prolongado isso causa uma contratura dos retos mediais e a característica é paciente jovem uso excessivo de celular contratura dos retos mediais e esses retos mediais eles não relaxam para longe então como eles não relaxam para longe o paciente reclama de diplopia para longe e não para perto porque para perto ele faz convergência mesmo então você tem que fazer um recuo dos retos mediais a gente tem casos que faz botox você pode aplicar botox aqui nos retos mediais tem um resultado bom mas realmente ele não dura muito tempo dura no máximo seis meses se é um paciente que vem de repente no teu consultório você faz um botox ele fica bom por um tempo mas volta e a cirurgia também se o paciente faz a cirurgia e volta a usar o celular do jeito que ele usava antes vai voltar a entortar então a característica é um prisma um desvio de 15 a 45 prisma para longe igual ou menor para perto mas a queixa é mais para longe uso de celular por mais de quatro horas por dia por pelo menos quatro meses miopias baixas miopias baixas ou baixos graus de hipermetropia e o interessante é que após a correção do desvio a fusão e a esteropsia voltam ao normal lembrando que o último censo do IBGE mostrou que 67,5% dos adolescentes brasileiros entre 15 e 17 anos tinham celular então o uso do celular cada vez mais frequente está levando a essa isotropia aguda o terceiro caso que eu queria apresentar para vocês é esse paciente de 32 anos que tinha uma visão dupla intermitente mas não apresentava desvio ao exame o que acontece esse paciente ao ocluir o olho direito ele falava que não via duplo mas ao ocluir o olho esquerdo ele continuava vendo duplo então é muito importante para você fazer um diagnóstico de diplopia binocular é você ter certeza que ao ocluir o olho e ao ocluir o outro ele não vai ver duplo se ele continua vendo duplo faz o diagnóstico de uma diplopia monocular e essa diplopia monocular pode ser causada por quê? um ceratocone onde o paciente vai ver uma sombra grande porque o centro óptico está com muitas muitas curvas diferentes ou um astigmatismo grande pela mesma razão ou então até mesmo uma catarata essas cataratas que pegam uma parte que fica mais opaca outra mais transparente vem o paciente para você falando olha eu estou vendo duplo se você não fizer o cover e você tiver certeza que ele não vê duplo tampando dos olhos você pode mandar para o estabólogo ou para o neurologista pior ainda fazer um monte de exame de ressonância e tomografia sem necessidade porque na verdade ele tinha uma diplopia monocular tá? então assim quando você faz um teste com uma pá de estenopeico você vai ver que o paciente vai falar assim puxa agora não estou mais vendo duplo na verdade você está colocando aqui um estenopeico e tirando todas as aberrações periféricas e o paciente não vai ver mais a sombra e não vai referir mais duplo o quarto caso é um paciente de 63 anos com uma diplopia pós cirurgia de catarata esse paciente pode se não tiver desvio ao teste de cobertura ele pode ter uma diplopia monocular porque pode ser que a lente seja descentrada e ele vai referir duplo por causa disso mas se ele estiver com desvio você pode ter feito uma cirurgia com anestesia um bloqueio peribulbar e no caso no início do quadro esse paciente vai ter uma hipertropia depois com o passar do tempo ele vai ter uma hipotropia desse olho que você anestesiou por quê? porque você injetou um anestésico no reto inferior depois com o tempo esse olho não vai elevar e nem vai abaixar e ele vai ter uma diplopia vertical e você vai ver na ressonância um músculo bastante bastante hipertrófico tá? e eu vou explicar por quê porque você quando você aplicou o teu anestésico dentro do reto inferior né? e na divertida mente você vai ter um dano tecidual em minutos com efeito miotóxico as fibras e os miócitos que foram danificados são removidos pelos macrófagos e as células satélites elas vão proliferar entre 10 a 20 dias para formar novas fibras e miócitos e por conta disso o músculo fica com uma maior força contrátil mas menos elástico e de diâmetro maior tá? ele fica com uma hipertrofia fica forte mas com menos elasticidade por isso que ele tem aquela limitação de movimentação e a conduta é fazer o recuo desse reto inferior então o estrabismo sempre avaliar para não ter alguma surpresa depois da cirurgia refrativa ou de facectomia tá? ele pode ser descompensado após uma cirurgia avaliar a motilidade ocular sempre antes se ele tiver uma uforia ou se ele tiver algum estrabismo microtrópico ele pode descompensar verificar se o paciente usa óculos com prisma às vezes o paciente usa esse óculos há muito tempo tem prisma ele nem lembra mais não fala pra você e ele pode ficar com estrabismo depois que você operou ele né? nunca inverter a fixação então por exemplo você nem nem se deu conta que aquele paciente era um monofixador por exemplo então ele fixa pelo direito e tinha um escotoma de supressão pequeno no lado esquerdo aí você resolveu fazer uma monovisão e falou assim ah não eu vou colocar então a melhor visão desse lado o que que vai acontecer ele não tem escotoma desse e aí ele vai acabar ficando com diplopia então evitar monovisão e distúrbios de motilidade tá? o quinto caso é um caso de um paciente com uma diplopia vertical súbita Marcinha 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 antes de você mudar existem algumas perguntas aqui no chat se o usuário excessivo deve ser gente que lê que usa muito celular mesmo mas o uso o usuário excessivo de telas celular e tablet para ter diplopia aguda ele deveria ter alguma alteração prévia por exemplo ele deveria ter um estrabismo latente ou um estrabismo intermitente e ele descompensou por causa do esforço ou ele pode desenvolver o estrabismo agudo sem ter nada de predisposição ótima pergunta não existe realmente relatos de pacientes que tinham antes uma foria ou alguma microtropia e que acabou descompensando é lógico que talvez eles tenham maior tendência a fazer isso esses pacientes apresentados nesses dois trabalhos que eu li não tinham esse antecedente e na verdade por exemplo são pacientes mais míopes então assim não eram hipermétropes que tinham um estrabismo acomodativo e que tinham um estímulo maior por acomodação na verdade eles eram até a maioria era míope inclusive tá e míopes baixos até inclusive eu tenho o caso também de paciente que estava com miopia usando um óculos hipercorregido isso também tem que tomar cuidado tá então imagina você usando um óculos de miopia com uma hipercorreção que às vezes o paciente ficou trabalhando no escritório vai no teu consultório faz a refração com espasmo de acomodação você passou um óculos para um grau maior o que que acontece esse paciente vai ter que acomodar muito mais para vencer aquele grau aí esse paciente pode ter diplopia também tá então tomar cuidado para fazer uma refração cicloplegiada nesses casos esses pacientes jovens tá 45 anos só isso só isso Nilva tá então o quinto caso 45 anos a paciente referiu uma diplopia vertical súbita internada por quatro dias para investigação neurológica todos os exames normais então vamos ver essa paciente tinha uma leve inclinação da cabeça para o ombro direito e a gente deve ver um monte de paciente assim não percebe não se dá conta essa paciente ao inclinar para o lado oposto ela fez um desvio vertical bem típico que é o típico sinal de Birchovitz que é positivo tá lembrar que a paresia de quarto nervo é a principal causa de diplopia vertical tá mas o que acontece a grande maioria desses pacientes de paresia de quarto são subdiagnosticados tá eles passam a vida inteira com a paresia de quarto fazendo a posição de cabeça fazendo uma uma amplitude de fusional compensando esse desvio e não percebe só que chega nessa idade 45 50 anos ele não consegue mais compensar e ele apresenta o desvio aí assusta fala assim ah tô vendo duplo vertical né só que na verdade aquele caso era antigo era de nascença até tá importante nesses casos fazer o teste de duplo madrox porque esses pacientes têm torção tá e se você tem torção não adianta muitas vezes você passar um prisma o prisma não vai resolver torção então aqui você faz coloca suas estrias verticais pede pro paciente mostra uma luzinha uma lanterninha e pede pro paciente dizer se tá retinho ou inclinado tá e aqui no fundo de olho você vai constatar essa extorsão no fundo de olho lembrar que a mácula tem que estar entre um terço superior e um terço médio e se a mácula estiver mais baixa porque você tem uma extorsão do olho tá aqui tá bem nítido aqui uma extorsão menor então a parecia de quarto nervo é um desvio congênito que na maioria das vezes descompensa na fase adulta você tem que perguntar na história se esse paciente lá quando era criança ele teve uma queda às vezes estava balançando caiu do balanço bateu a cabeça atrás ou bateu caiu da mesa bateu esse TCE leve também pode levar uma parecia de quarto tá observar torcicolo em fotos em posição primária do olhar com a posição de cabeça você oftalmologista pode não perceber que ele tem esse desvio então eu abro aqui uma red flag aqui pra lembrar vocês de colocar observar a posição de cabeça nesses pacientes tá então lembrando aqui que na saída do mesencefalo o quarto par ele é muito superficial então qualquer trauma na parte posterior da cabeça pode levar a uma lesão do quarto nervo tá pedir fotografias quando essa paciente veio por exemplo eu pedi fotografias dela de criança e desde criança ela já tinha cabeça inclinada e todas as fotos dela tinham cabeça inclinada pro mesmo lado tá então é importante pedir fotos como é que você vai tratar essa palesia de quarto lembrar de sempre operar o músculo hipertrofia ou hiper hiperfuncionante então no caso o oblico inferior principalmente eliminar hiperfunções e contraturas atuar onde o músculo ou do músculo onde a hipertropia é maior tá se você tiver em PPO uma hipertropia menor de 15 você pode operar um músculo só que resolve a maioria das vezes recuar o oblico inferior se você tiver uma hipertropia maior do que 15 você vai operar dois músculos verticais tá e aí você tem que fazer todas as posições exatamente fazer a medida nessas posições e descobrir em qual dessas posições a hipertropia é maior pra você saber qual o músculo que você vai intervir então é um tiro certo parecia de oblico superior é um tiro certo você acertou nele pronto resolve que é uma beleza no sexto caso um paciente de 70 anos tá com uma diplopia pra longe é um mês não tem diplopia pra perto ele lê bem não tem problema de diplopia a avaliação neurológica dele é normal tá então o que a gente vai ver esse paciente tem um age related distance isotropic isso daqui também vocês vão ver com muita frequência pacientes idosos que tem diplopia pra longe é uma diplopia subaguda é uma diplopia que ele não vê assim de repente vem rápido subitamente não ele vai percebendo fala às vezes eu vejo só quando eu vejo televisão né quando eu vou no teatro 10% dos pacientes adultos com diplopia tem essa diplopia subaguda age related distância isotrópia e acima dos 50 anos de idade com uma média de 74 anos uma diplopia pra longe que é intermitente sem queixa de diplopia perto então na leitura ele fala que tá ótimo tá um ET de 10 a 20 pra longe comitante ou seja em todas as posições o desvio é igual tá isso é importante porque aí você vai diferenciar dos estabilhos paréticos né e os sucos palpebrais marcados e fundos na maioria das vezes tá vendo por quê porque tá associado a uma atrofia dos tecidos orbitários né então existem algumas teorias pra explicar esse tipo de estrabismo que aparece no idoso né no idoso que a gente fala a partir de 50 anos não é idoso né Nilva então aí olha a teoria de Gaiton é o aumento do tônus de convergência levando ao encurtamento dos retos mediais causando esse desvio pra longe por quê você imagina aquele presbita de 45 anos que não quer usar óculos de perto o que é bom né a gente fala assim ó vai elevando enquanto dá vai tentando acomodar e vai adiando o seu óculos esse paciente às vezes ele faz um esforço grande de acomodação e faz muita convergência também que a acomodação vem com convergência então esse tônus de convergência pode levar um desvio pra longe já a teoria de Dimmer e Schalduri eles falam o seguinte com a idade nós temos uma degeneração de todos os tecidos conectivos da órbita então essa degeneração dos tecidos olha só vai levando a uma perda desse ligamento que tem entre o reto superior e o reto lateral e esse ligamento vai se rompendo e o reto lateral ele vai se deslocando pra baixo ele perde a força dele de abdução então pra longe ele não consegue abrir ele não consegue olhar pra longe por isso é que ele vê duplo então ele perde a força abedutora aí isso ele deu o nome de Sagnai síndrome então como é que a gente vai tratar esses pacientes velhinhos com diplopia a gente pode colocar um prisma no óculos não exceder oito a dez prismas de cada lado pode ser no óculos ou no fresnel tá e a cirurgia ela tem ótimos resultados nesses pacientes tá você pode e é bem variado tá a conduta é bem variada você vai ter trabalhos no início que falava já que o problema é do reto lateral vamos ressecar os retos laterais vamos fortalecer os retos laterais já outros trabalhos falam vamos fazer um recuo e uma ressecção que funciona melhor o dimmer ele fez um trabalho mostrando que o recuo de ambos os retos mediais funciona super bem tá só que ele calcula pro dobro da medida de longe então se você tem um desvio de 20 você calcula recuar os retos mediais pra 40 tá porque senão você vai ter uma recidiva ou não vai resolver e por incrível que pareça você fala assim poxa mas eu vou operar pra 40 será que ele não vai ficar com uma insuficiência de convergência né já que eu vou operar os retos mediais não se observou insuficiência de convergência tá lembrando aqui como é que você vai prescrever o teu prisma tá o teu prisma você vai você vai lembrar que o prisma ele tem de 0 a 360 graus tá então sempre o prisma tem que ser prescrito com onde está a base tá então por exemplo se você tem uma ET que você quer que você quer colocar um prisma de base temporal ápice nasal então você vai colocar aqui no olho direito prisma de prisma base temporal 180 graus e aqui no olho esquerdo prisma base temporal 0 graus tá você pode colocar tanto no óculos mandar pra escrever e a gente pensa que um prisma no óculos é muito caro não não é muito caro ele aumenta 200 reais talvez mais no máximo tá não é tão mais caro do que um óculos normal e também você pode colocar o prisma de fresnel que são películas colantes você compra né esse lor solutions não tenho nada não ganho nada com isso esse lor solutions tá custa 199 reais a película dá pra você usar pra dois ou três pacientes isso você pega essa película e você perde você tem os prismas lá você perde o prisma que você quer e você vai colar essa película no lugar por exemplo se o paciente ele só tem diplopia pra longe você pode colocar só na parte superior do teu óculos multifocal tá aí você cola a película pode colocar só no olho nos dois olhos se o prisma for maior do que oito é bom de você colocar oito e dividir aqui tá bom e esse o legal desse Fresnel é o seguinte que você pode colocar pro paciente se adaptar com ele adaptou ficou bom ótimo aí você manda fazer o óculos tá outra opção também é você por exemplo naquele paciente que tem um desvio intermitente você coloca o prisma e você vai diminuindo o poder do seu prisma também é uma boa também você ter os prismas de valores menores pra você ir diminuindo né lembrar que torção não se corrige com prisma tá então quando você coloca aqui um prisma oblíquo na verdade o que que esse prisma oblíquo é é pra corrigir aqueles pacientes que tem desvio horizontal e vertical aí você faz a como é que chama isso aqui aí você coloca o desvio pra corrigir o horizontal e o vertical aqui tá torção só corrige com cirurgia quando é que a gente deve pedir exame pra esses pacientes com diplopia tá neuroimagem esse trabalho fez um trabalho de perspectivo mostrando que apenas 1% tinha alteração de neuroimagem nos pacientes que tinham neuropatia tipo terceiro sexto ou quarto tá então assim às vezes você fazer fazer exame de neuroimagem pra todos os pacientes que tem visão dupla lembrar que sempre nessas situações você deve pedir menores de 50 anos de idade que tem limitação na movimentação porque aqueles pacientes que eu mostrei eles não tinham alteração de limitação nas versões tá envolvimento popular lógico evidente isso é gravíssimo parecia de terceiro história de câncer pra ver se não tem metástase cerebral parecia de quarto sem história de trauma no passado ou sem torcicolo prévio é importante você lembrar de fazer parecia de sexto sempre que não houver diabetes descompensado que a principal causa é a micro problemas microvasculares é parecia de sexto tá outras patologias deixa eu ver se dá tempo ixi não dá tempo a miopatia de greves tá eu acho importante vocês lembrarem que a miopatia de greves pode dar sim visão dupla inclusive lembrar que o greves tá olha ele vai causar principalmente alteração nos retos inferiores e reto medial lembrar que na ressonância você vai fazer o diagnóstico porque o tendão tá tá livre ele tá normal e o músculo tá bem espessado tá então eles têm dificuldade de elevar porque o reto inferior tá comprometido e dificuldade de aduzir também o greves a gente vai tratar sempre com recuo tá eu uso muito essa esse esse gancho porque é difícil às vezes você colocar o gancho embaixo esse daqui você com ele você já passa e já faz o ponto em cima não precisa de dois ganchos pra apresentar o músculo tá a miacenia é importante vocês terem na cabeça esse diagnóstico porque é um paciente que vai chegar só com sintoma ocular tá é um sintoma ocular que ele vai ter o que diplopia tá e se você não perceber ele vai ter uma uma pitose leve mas que vai piorar se você fizer o teste da fatigabilidade tá então tem visão dupla aquela visão dupla que não tem um músculo sabe que você fala assim nossa é esse nervo não não tem terceiro tem um pouco do sexto ele afeta até cinco músculos ao mesmo tempo a miacenia tá primeiro reto superior oblico inferior reto lateral então assim ele não tem assim uma uma característica de um músculo parético então lembrar do teste de fatigabilidade que faz o diagnóstico então o diagnóstico é totalmente clínico tá não pensar que você vai fazer aquele teste de mestinon nada de não o teste o diagnóstico é clínico e lembrar da miocidio orbitária porque vai parecer pra você um paciente com uma dor periocular uma dor na movimentação dos olhos que é uma doença inflamatória e que ao contrário do Greves ele comete compromete também o tendão tá então você vai ver tendão e músculo comprometido tá então tem como a message é o seguinte valorizar pequenas queixas do paciente eu tenho diplopia após cirurgia de glaucoma eu só fui perceber que tinha diplopia depois de três meses porque eu achei que era monovisão que tava ruim mas na verdade eram poucos não é você não ver duplo mas você vê uma visão atrapalhada observar a posição de cabeça do paciente diplopia monocular diminucular sempre você tem que fazer o diagnóstico diferencial indicar exames só quando é necessário realmente tá obrigada corri deu tempo deu tempo e foi muito bom Marcinha foi muito bom é que eu queria dar coisa prática sabe Nilva que é o que vocês vão ver no dia a dia tá isso é fantástico é a cara do grand round bom então vamos encerrar nosso grand round de hoje de hoje